Esse estranho em Câmara Municipal, em Cidade da Região. Esta e outras notícias logo depois da abertura do canal. Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Muito bem, quarta-feira, 17 de maio de 2023. Vamos com as nossas notícias desta quarta-feira. Eu tenho aqui um pequeno resumo da Câmara Municipal de Orofino. Uns alfinetadas para lá, alfinetadas para cá. Temos também uma ziquezira de vereadores na cidade de Pouso Alegre. Tem uma prisão em uma cidade em Santana do Paraíso, Minas Gerais. Que deu o que falar. Uma prisão efetuada pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. E aí o bicho pegou lá, o pessoal reclamando. E aquela coisa toda, falando que faltou preparo, aquela coisa toda. Mas é o seguinte, eu vou para um rápido intervalo. Um recado de um dos nossos parceiros. Eu estou de volta na sequência. Se inscreva no canal, ative o sininho. Siga os perfis do Instagram, passando neste momento aí embaixo. Que é uma forma de você se inteirando durante o dia também com outras coisas. Eu volto na sequência para falar para vocês das ziqueziras que aconteceram por aí. O parte na Câmara foi legal. Vai lá, estou te aguardando na sequência. Olá Alexandre, olá a todos do canal. Que coisa boa, não é? O Dia das Mães chegando por aí. E nós da equipe Felipe Coral Imóveis temos uma super promoção para você que quer adquirir uma casa. De R$ 210 mil por R$ 190 mil. Num bairro aqui, um dos melhores bairros da cidade de hoje. Tem embaixo de Sanda Rita. Isso mesmo. Promoção do Dia das Mães. De R$ 210 mil por R$ 190 mil. Um excelente novo. Obrigado. Muito bem, vamos lá. Eu vou colocar para vocês aqui. Primeiro, né? A sessão ordinária da Câmara Municipal de Ouro Fino. É um pequeno resumo, tá? Eu vou resumir o máximo que deu aí. Vão dar aí menos de 10 minutos. Bem, bem, bem menos, né? Vou dar mais uma cortada de surdo para vocês. Mas a treta está pegando com relação a dois fatos. Dois fatores importantíssimos, né? Três. Primeiro, é o pessoal está querendo unir o pronto-socorro municipal, né? O pronto-socorro municipal, que funciona no anexo da Santa Casa, com o pronto-socorro da Santa Casa. Tá? Para evitar que as pessoas de Ouro Fino corram lá para baixo. Depois, vão ser por um caso mais grave, né? Já que o pronto-socorro da Santa Casa já atende. A cidade tem confidentes, né? Mas aí tem aquela história. A pessoa chegou com dor de cabeça, vai querer passar pelo pronto-socorro da Santa Casa. Tem muita coisa. Mas tem que ser analisado. Então, deu uma treta aí entre os vereadores com relação a este fato. Estão falando, inclusive, de fazer aí uma audiência pública para poder consultar-nos sobre o que a gente acha, né? Outra situação que está acontecendo é sobre o empréstimo de R$ 17 milhões que a Prefeitura de Ouro Fino vai pegar com o BDMG através do executado Dalmo Ribeiro Silva, que atualmente é secretário-executivo da entidade, né? Do Banco, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. E, assim, taxas pequenininhas, né? E a Prefeitura tem uma série de situações para resolver. Tem aí uma ponte que está encastalhada lá, o ponte do... Lá nos peitutos. Esqueço o nome da ponte agora. Nossa! Tem outra ponte da Vargem Grande também. Está tudo parado essas pontes aí por falta de dinheiro, né? E aí o vereador Chico Maciel já sinalizou que uma parte desse dinheiro, desses R$ 17 milhões, vai, inclusive, para arrumar essa ponte, né? Aí o vereador, que a barba parece o barriga de gambá, fez um sorrisão de orelha, orelha, né? A mapa apareceu assim, né? Deu para ver, olha, o que falou tem. E aí, nós temos também, aos R$ 17 milhões, aí tem uma atleta aí que tem um vereador que está reclamando, que, ah, vai ter que pagar, não sei o quê, mas o prefeito também pegou um monte de dinheiro para o Estado, e estão pagando até hoje. E aí veio a outra ziquezira, é que o pessoal, atualmente, que é oposição, estão batendo com relação à estrada dos Limas, que está realmente horrorosa. Asfalto virou barro, desintegrou. Asfalto são risal. É a mesma forma que foi usada nas outras estradas. Diz que, ou seja, vou falar que tem mais estrada aí. O pessoal está falando só dos Limas, que é de responsabilidade do atual prefeito, que é de responsabilidade do Henrique Rossi Volpe, mas estou esquecendo de três estradas, que é de responsabilidade do ex-alcaide, aquele que parece o Falcão, que são a estrada do Peitutos, cheia de buraco, a estrada de São José, no mato dentro, também cheia de buraco, que é lugar que não tem mais estrada, e a estrada de Santa Rita de Caldas. Eu trouxe um pedaço, já mostrei para vocês aqui. E está destruidaça, tem pontos que não passam. Aí o motorista do homem, né, veio e falou o seguinte, não, porque não teve manutenção. Teve manutenção. Eu passei diversas, eu ainda falo, eu fiz vídeo, eu falo, o próprio prefeito está fazendo manutenção, mas não está dando conta, a estrada foi mal feita, foi feita nas coxas. E aí o vereador Basoli já sinalizou que existe uma garantia por lei de cinco anos. Ou seja, a Santa Expedito, que foi a empreiteira que fez, que tem que vir arrumar. E ninguém acionou, está deixando passar. Bom, eu vou colocar uns pedaços para vocês aí. O Basoli bateu bem em cima disso, por sinal, está reclamando com relação a isso. Deu umas inquisiras entre eles ali. Então vamos, na sequência, ver esse fato aí, um pouquinho do que aconteceu na sessão ordinária da Câmara Municipal de Anotipo, nessa segunda-feira. Vai lá. Eu até tinha comentado anteriormente aqui com o Agostinho, eu queria passar agora para vocês. Nós tivemos hoje uma reunião com o Henrique e com o Bruno, e ele nos informou que até a semana que vem vai ser enviado aqui um projeto para a Câmara, do empréstimo que foi viabilizado para a Prefeitura, através do ex-deputado Dalmo, do BDMG, no valor de R$ 17 milhões. Seriam R$ 3 milhões para a acessibilidade e o resto para a infraestrutura. O Henrique falou, o André mandou trazer essa mensagem para você, Custinho, que uma parte desse recurso vai ser feito, vai ser destinado para realizar a ponte lá do Peituto. Então, provavelmente, na semana que vem vai vir um projeto aqui, ele falou que está ajustando os detalhes ainda, do empréstimo frente ao BDMG, R$ 17 milhões, sendo R$ 3 milhões para a acessibilidade e o resto, infraestrutura. Então, quem sabe, a partir do momento que for aprovado isso aí e a verbilização dessa verba através do banco, então, lá você pode ficar sossegado. Claro que depende dos termos legais, da liberação da verba, de citação para a firma, para a firma de engenharia ganhar a citação, então, tem uma certa demanda. Mas, a partir do momento que viabilizar esse valor, já vai ter isso aí. Só isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, mas, se Deus quiser, que comece logo, porque nós não aguentamos mais. Muito obrigado. O prefeito, como eu já falei ali na fala, junto com a parte do Agostinho, está preteando um empréstimo do BDMG, está sendo feito através do ex-deputado Dalmo, que está na diretoria do BDMG, um empréstimo de R$ 17 milhões, e isso, assim que vier para a Câmara, vai ser descrito, para que tipo de atividade, quais as coisas que vão ser feitas aí. Então, agradecer ao deputado Dalmo, ex-deputado Dalmo, por isso aí. E também, por último, que chegou aqui para o nosso município, foi contemplado através do deputado federal, Dair Cunha, um valor de R$ 321 mil, através da Lei Paulo Gustavo, para implementar a cultura aqui na nossa cidade. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Eu quero citar aqui também a rodovia, a estrada municipal, que liga entre o Ourofino e os limas, até ter um requerimento número 052, gasto de R$ 7 milhões. Se é responsabilidade da prefeitura, se é responsabilidade da empresa, a população está sendo prejudicada, é dinheiro público que foi jogado fora. Está às traças. Se você olha a rodovia, que liga entre o Ourofino ao bairro de Santa Rita de Caldas, não teve manutenção. Aquela rodovia deveria ter manutenção periódica. Saída de água para o vial, a limpeza na lateral, operação tapa-buraco diário. Infelizmente, a prefeitura não deu uma atenção especial. E, para encerrar, eu quero pedir ao prefeito uma atenção especial nesses pedidos de todos os vereadores. Agora, teve uns burbulhos que eles estão querendo unir o pronto atendimento municipal com o pronto atendimento da Santa Casa. Eu quero dizer à população que, se isso vier a ocorrer, a Câmara Municipal, pelo menos a minha parte, eu estou fazendo, eu sou contra. É necessário fazer a audiência pública, trazer a população que provavelmente vai ser prejudicada para que a população possa escolher se eles aceitam ou não aceitam. Até está sendo enviado aqui um ofício ao prefeito, assinado por todos os vereadores, que a Câmara Municipal é contra essa unificação. Eu quero também citar aqui, fico feliz que a prefeitura está procurando os meios para ajudar a desenvolver a evolução do município. Mas eu vejo que qualquer um de nós chegar ao banco e emprestar um dinheiro é sinal que nós estamos entrando em dívida. Banco não empresta dinheiro gratuitamente. Se emprestou dinheiro, vai ter que pagar. Agora, se está emprestando 17 mil reais, 17 milhões de reais, imagina o valor que a prefeitura vai pagar como juros. E lembramos que está aí a arrecadação do IPTU, do IPVA, que arrecada muito dinheiro. Então nós temos que tomar cuidado, porque toda vez que empresta dinheiro, o juros aparece. O vereador Francisco Carlos Maciel pede uma parte. Concedo. Boa noite, Vanderlei. Com relação a empréstimo, você deve estar bem lembrado, você era vereador à época, o asfalto de Santa Rita foi feito através de empréstimo que a prefeitura até hoje continua pagando. Foi feito na prefeitura do Maurício, foi propalado que foi feito com recurso próprio, mas foi com financiamento. Maquinário pesado, maquinário rural, e entre outros, foram feitos através de empréstimo que estão sendo pagos até hoje. Então, isso não é defeito do prefeito. Isso é uma ação política, como o Maurício teve, como o Henrique está tendo, para ajudar o município. Então, você tem a fonte de receita, que é o Fundo de Participação, que é o IPVA, que é o IPTU, que são contínuos do município. Então você tem lastro para poder emprestar. Então, o prefeito anterior emprestou, fez várias obras aqui através de empréstimo que estão sendo pagos até hoje. Então, todo empréstimo de banco é pagável, só que a fonte de renda do município é permanente. Com relação ao pronto-socorro, concordo plenamente com você. Eu acho que é uma coisa bem complexa, não é uma coisa que é para ser feita de uma hora para outra. Tem que fazer um estudo, no meu entendimento, de viabilidade técnica, como vai fazer com o funcionário que trabalha lá embaixo, como vai fazer com o funcionário que trabalha lá em cima, como vai fazer com o técnico de enfermagem, com o auxiliar de enfermagem, com o enfermeiro, como vai fazer com o médico. Isso da parte técnica e da parte econômica. Quanto que hoje o pronto-socorro gasta lá embaixo, quanto que o pronto-socorro, o pronto-atendimento lá embaixo gasta, quanto que o pronto-socorro gasta, como que vai ser feito isso aí, se vai ser feito através de uma sessão, vai ser feito através de um convênio. Eu acho que a audiência pública é muito importante para isso aí, concordo plenamente com você, só que eu acho que, já falei isso para o Henrique, já falei isso para o Chico, eu não tive a oportunidade de falar, eu falei com o Bruno. Eu acho que só isso será possível com segurança para o município e para o hospital, a hora que a prefeitura entrar na gestão plena da saúde. Isso aí é uma coisa um pouco complexa, depois a gente pode debater com os vereadores aqui, explicando como que é feito. Então, a partir do momento que tiver essa gestão plena da saúde, a prefeitura receber todos os recursos da saúde diretamente para os cofres dele, eu acho que ficaria uma negociação mais fácil. E sem passar para uma audiência pública e para uma avaliação desse jeito, eu acho muito temerário fazer isso e concordo plenamente com você. O vereador Tiago Basoli pede uma parte. Concedo. Boa noite, Madrilei. Eu só gostaria de cumprimentar a questão sobre a estrada de Santa Rita. A estrada de Santa Rita é uma questão que, você falou que faltou manutenção periódica da estrada, daí eu venho um pouco até questionar essa fala sua. Está desde 2018, 2019, ela concluída ali e não teve manutenção desde quando inaugurou tecnicamente. Mas antes disso, tem a garantia da obra. A obra está em garantia ainda. Então, tem batido muito em cima, até conversei com o Camilo, que é o nosso diretor, até então, hoje ainda é o diretor nosso, mas ele colocou com clareza que é importante a gente acionar via judiciário mesmo que essas empresas, que se eu não me engano é a Santos Pedido, que foi a que prestou serviço na Santa Rita, para que ela realmente faça valer o dinheiro público que foi gasto lá. Ainda mais que foi gasto o dinheiro que foi emprestado. Outro ponto também é a dos Limas. Do mesmo jeito que a gente está cobrando a dos Limas, tem que ser cobrado também a de Santa Rita. E outro ponto que você colocou sobre a Santa Casa, que eu gostaria de colocar também, eu concordo com a sua fala, mas a gente não pode ser temerado de falar que é contra sem ter estudo de viabilidade pronto. Porque a gente precisa saber realmente se existe viabilidade de unificação ou não. Então, quando eu assinei o ofício, eu ainda até fiz a correção ainda, porque estava falando assim, que todos os vereadores são contra a unificação. Como que eu posso ser contra algo que eu não sei se é vantajoso ou não? Precisa ter uma viabilidade técnica, financeira, e principalmente se não vai gerar uma deficiência no atendimento com qualidade à população. Então, a gente tem que tratar esse assunto com a importância que deve ser tratada. Com audiência pública, com estudo de viabilidade, e se for o caso, como eu sugeri até para o presidente, uma auditoria externa na Santa Casa. Porque é importante a gente saber também se ela vai ter suporte para aguentar a administração desse pronto atendimento. Outro ponto que eu gostaria de colocar é sobre o trabalho de fiscalização. Tenho feito ainda o trabalho de fiscalização, eu gostaria agora de puxar um pouco o olhar mais crítico do prefeito em relação à questão do cabide de emprego. Desde o início do mandato, eu venho batendo muito nisso, cabide de emprego e desvio de função. Muitos passaram o pano para vários cargos que estavam em desvio de função, e, às vezes, agora fica dando um olhar mais direcionado para um para o outro. No meu caso, não. Eu não passo o pano. Eu realmente, o que é certo é certo, o que é errado é errado. Então, eu venho de novo cobrar aqui o cargo do Sérgio Pusso Moreira, que, ao meu ver, é um cargo fantasma. Para mim, é cabide de emprego. Desde outros mandatos, esse funcionário está lá recebendo cerca de R$ 3.948,00. e não está fazendo nada. Então, assim, venho cobrar esse posicionamento do Henrique para que, realmente, da mesma forma como o José Luiz Dimas Fernandes foi retirado do cargo porque estava em desvio de função, não estava exercendo o papel dele, eu quero que esse funcionário também, se ele não está fazendo serviço, ou ele comece a prestar o serviço com qualidade, ou ele peça para sair, porque dinheiro público não é para ficar mantendo ninguém como cabide aí. Bom, eu vou deixar a briga para o final. Da outra Câmara. Da outra Câmara. Aí, nós vamos para... O nome da cidade? Acabei de falar o nome da cidade. É Santana da onde? Santana do Parnaíba, é isso? Santana do Paraíso, Minas Gerais. Imagens chegaram de uma prisão feita pela Polícia Militar. Polícia Militar, de acordo com a informação que está ali, a pessoa foi conduzida por desobediência. Ele colocava o dedo na cara do policial, aquela coisa toda e não sei o quê, e deu para ver que o pessoal da militar tem mais técnicas de mobilização, eles usam muito mais a mobilização do que a própria civil. Parece que os militares são exigidos muito mais em cima disso. Vamos ver essas imagens dessa situação. Um recado rapidinho dos nossos parceiros e, na sequência, as imagens lá de Santana do Paraíso. Vai lá. Oi, gente. Eu sou a Eloísa, aqui do Café do Matão. Estou aqui para falar da promoção. Cada cinco embalagens devolvidas, você ganha um pacote cheio e um cupomzinho para concorrer a uma televisão de 32 polegadas no final do ano. Vem participar. Você fala mais comigo. Você fala mais comigo, rapaz. Me dá habilitação do que eu cumpro no carro. Rápido. Habilitação do que eu cumpro no carro. Estou dando um brinco. Você está conduzindo. Você está conduzindo para onde? Você está conduzindo para a delegacia. Você está conduzindo para a delegacia. Não está falando do garganta. Não está falando do garganta. Você está fazendo o garganta. Você está comendo só. Não, não. Você não conhece tudo bem. Você não conhece tudo bem. Você não conhece tudo bem. Eu não sou bagado. Eu não sou bagado. Eu não sou bagado. Você não está conversando. Presta atenção. Vai ver lá. Você quer que eu vá lá? Nós vamos lá, então. Vem querer levantar o braço. Calma, calma. Vem bagado. Entendeu? Vem bagado. Ele chegou, rapaz. Você não está preso agora? Você está preso, moço. Atenção. Não tem moleque aqui não, moço. Calma, moço. Você conhece ele? Aqui não. Espera aí. Sou a cena. Não vai ser a secação, moço. Ele falou que você erra o cheiro do Petrinha. Não vai vender, senão. Não vai vender. Você vai segurar assim? Você tem certeza? Você tem certeza? Perdeu a razão dele já? Perdeu, perdeu, perdeu 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 a razão dele A Probeira A Probeira A Probeira A Probeira Brincadeira em três, quase que eles não dão conta ainda. Bom, se você acha que foi abuso, não foi, fora de experiência, não foi, escreve aí embaixo, comente, né, vamos ver o que o pessoal acha dessa situação lá em Santana do Paraíso. E agora vamos para Pouso Alegre, sessão da Câmara Municipal da cidade de Pouso Alegre, a última sessão ordinária, aí dois vereadores se pegaram, o Hélio Davan com o presidente Leandro Moraes, tá, e aí, medíocre, canalha, aí aquela coisa toda, aquele rolo, azequizira toda, e a discussão é exatamente por conta que a empresa, uma empresa que trabalhou com a Prefeitura fazendo segurança em alguns pontos lá, uma empresa de vigilantes, né, que é a Prefeitura de Pouso Alegre, ela extinguiu a Guarda Municipal, todo mundo querendo criar a Guarda Municipal, a Prefeitura de Pouso Alegre extinguiu, acabou com a Guarda, né, e aí, né, funcionários foram aproveitados para lá, outros para cá, aquela coisa toda, né, os concursados, cada um foi aproveitado nada, aposentaram um tanto, tal, extinguiram a Guarda Municipal, e todo mundo querendo Guarda Municipal nas cidades, e Pouso Alegre, uma cidade daquele tamanho, poderia estar com uma Guarda, né, poderosa ali, extinguiu, e aí a Prefeitura foi obrigada a contratar segurança, é, segurança e vigilantes em prédios públicos, né, empresas particulares, e aí, né, faz a licitação, cada empresa põe um preço, tal, tal, contato a mais barata, tal, e aí o raio de uma empresa ganhou a licitação lá, e ela não pagou os últimos, tem três meses que os caras estão querendo receber o salário deles, no final de 2022, início agora em 2023, janeiro, né, e além de dinheiro trabalhista, uma série de coisas, e eles não receberam, eles foram lá para a Câmara Municipal protestar, né, e pedindo que os vereadores tomem providências, né, profissionem a empresa, aquela coisa toda, e aí o bicho pegou, né, o presidente da casa pediu informações da Prefeitura sobre o caso dos trabalhadores, e o requerimento foi rejeitado por 11 votos a 3, lá são 14 vereadores, né, mas são 15, o presidente não vota, e sempre número ímpar, e aí o que que acontece, né, deu discussão aquela coisa toda, aí o que um chamou de mau caráter, canalha, mediu, tá, 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 e vocês vão acompanhar na sequência esse rolo todo aí, quero que vocês comentem também embaixo o que vocês acharam desse pega-paca-paca na Câmara Municipal da cidade de Pozalé, vai lá. Não, o vereador Leandro, ele é bacharel em direito, ele deveria saber, mas ele é bacharel, não tem OAB ainda, mas basta travar a pauta aqui, travar a pauta, falar para o prefeito, olha, eu não voto esse projeto de seu interesse, enquanto você não mandar para a gente um projeto de interesse da Câmara Municipal. E pode sim, é conforme eu falei agora, deram 14 milhões de reais para Planalto, por que que não pode pagar o salário aí de 22 dias para 250 vigilantes? Por que que não pode fazer isso se tem dinheiro? Manda um projeto de lei para cá com justificativa, o prefeito fala, não vou mandar, a Câmara Municipal trava a pauta e acabou. Enquanto não mandar o projeto para cá, a gente não vota nada de interesse do Executivo. Lamentavelmente, ficam utilizando isso para confundir, para confundir vocês. Semana passada, como o Jonathan me alertou, o vereador Hélio Davan faltou com a verdade. Então, vereador Hélio, eu não sei que você fica preocupado com a minha formação acadêmica, graças a Deus formei em direito, sou bacharel, não quis advogar uma opção minha, da minha vida particular, eu faço o que eu bem entendo, não é da sua conta, você deveria tomar conta da sua vida, não da minha, e preocupar mais com o seu medíocre mandato, que nada faz. Não me importo com isso, vereador, não me importo com isso. É difícil dialogar com uma pessoa que o caráter está lá no subsolo, é muito difícil, é muito difícil. Então, o senhor deveria ter vergonha na tua cara, e não iludir, vergonha na tua cara, e não iludir, e não iludir. Não pode manifestar. Na hora que você estava falando, eu não Cala sua boca, idiota. Corta o microfone do Hélio. Corregedor, eu gostaria que V. Exª tomasse providência em relação... Você não tem moral para falar no meu nome, cala tua boca, cala sua boca, você não tem moral. Você que não tem, você é um canalha, um mau caráter, um vereador medíocre, um vereador medíocre, um vereador medíocre, um vereador que não tem compromisso, utiliza da sua prerrogativa para atacar, para confundir modos operantes da esquerda. Infelizmente, fez parte de um governo que tem um monte de condenado, um monte usando tornozeleira, passou um pano aqui na casa, o tempo que esteve aqui, e agora quer vir aqui pagar de bom moço, cria vergonha na tua cara, vem. Então tá aí, essas são as informações dessa quarta-feira, tá, aqui no canal. Agora eu peço pra você se inscrever no canal, ativar o sininho, tá, seguir os perfis oficiais do Instagram que estão passando neste momento, aí na sua tela, tá bom? E aí, quem quer comentar, comente, né, o que vocês acham dessas situações, né, a situação lá da prisão, em... naquela cidade que eu falei agora há pouco, agora o nome assumiu de novo, Santana do Paraíso, e sobre esse bate-boca na Câmara Municipal da Cidade de Rosalém. Valeu, até a próxima! Canal Sul das Gerais, dentro da notícia.